A Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público realiza hoje mais um programa em pauta. O nosso programa sempre acontece às quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, pelo canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público. E os nossos temas são escolhidos especialmente para você. São temas que interessam aos membros do Ministério Público, à magistratura, à advocacia, a todos os operadores do direito e a toda a sociedade em geral. Portanto, tanto a nossa edição de hoje quanto as edições anteriores estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Você pode acompanhar todos os temas que nós já tratamos até aqui no nosso programa. Mas hoje não poderia ser diferente. Nós temos um convidado muito especial. Nós vamos falar hoje com o doutor Leandro Silva. E doutor Leandro é advogado na área da defesa dos direitos do consumidor e é especialista em defesa da concorrência. Será que esse tema tem gerado preocupações na sociedade de hoje? E para entender um pouquinho desse cenário, nós vamos falar um pouquinho sobre preço, sobre superfaturamento nesse momento pandêmico e qual a relevância de tudo isso para o direito brasileiro e para a sociedade. Doutor Leandro, seja bem-vindo no nosso programa em pauta de hoje. Tenho certeza que toda a sociedade quer aprender um pouquinho mais sobre essas reflexões e preocupações com relação ao preço, ao superfaturamento e às consequências no nosso mundo jurídico. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, conselheira Fernanda. Muito obrigado pela gentileza do convite de estar aqui com vocês. Quero começar externando a minha admiração à sua pessoa. Eu acabei de ter acesso ao seu currículo, à sua obra, à sua carreira jurídica. É muito motivador e muito incentivador para nós que estamos nessa caminhada. De fato, a palavra preço, desde que eu ingressei na minha carreira jurídica, ela sempre acompanhou a minha vida. Eu tive uma experiência pela promotoria de defesa do consumidor, onde eu fui assessor, eu fui fiel escudeiro, do promotor de justiça, do saudoso promotor de justiça, o doutor Murilo de Moraes Miranda. E, naquela época, a gente analisava com uma certa profundidade o preço dos produtos, o preço dos serviços. E lá eu auxiliei, enquanto ele fazia diversas ações de serviços públicos, todas elas com essa finalidade de buscar preços justos, preços considerados morais, legais, acessíveis ao consumidor. Saindo de lá, eu ingressei na minha carreira na advocacia e o preço, embora eu tenha deixado de lado um pouco a área do consumidor, o preço continuou sendo uma coisa constante na minha vida. Preço, superfaturamento, sobrepreço, mecanismos de combate, contratos. E, até hoje, isso é uma constante. Eu fico pensando se o sistema jurídico existente hoje, ele é adequado, ele é eficaz, ele é efetivo para que nós tenhamos uma livre concorrência, uma livre iniciativa. O preço, nós temos uma... O cidadão, ele tem uma percepção. Todos os dias nós fazemos compras. Nós compramos o transporte, o bilhete do ônibus, é o táxi que nós andamos, e nós pagamos um preço e julgamos esse preço. Se ele é alto, se ele é barato, se ele é caro, se ele é barato, se ele é justo, se ele é injusto. É comum o cidadão, ele ter esse tipo de atividade. O que nós buscamos? Preços justos, preços que sejam morais, que sejam legais, que sejam conforme o direito. E o contrário disso é o preço injusto, é o preço imoral, é o preço ilegal. E o que nós buscamos também? Buscamos produtos e serviços que tenham qualidade, que tenham uma segurança. Produtos e serviços que tenham uma especificação correta, as características, a composição, os riscos que eles apresentam. Buscamos uma informação adequada. Qual o contrário disso? Sonegar a mercadoria, reclusar venda de preferência ao comprador, especificação incorreta, falsa, enganosa, omissa, mercadoria falsificada, deteriorada, vencida. Esse é um fato social, é um fato econômico, e que o direito busca controlar. E a reflexão é justamente sobre isso. Nós temos um mecanismo que seja eficaz para a busca do controle do preço justo, correto, adequado? E, na verdade, Tô Leandro, nesse contexto de definição de preço, certo de que o preço é o custo, é a despesa, é o lucro, tudo isso junto forma o que nós chamamos de preço. Nós sabemos que, no momento de pandemia, no momento de falta de mercadoria, no momento de uma crise econômica, ambiental, sanitária, em momentos diferentes da nossa vida, algumas mercadorias, elas desaparecem do mercado, ou então elas são mais raras à disponibilidade do mercado, e que precisa fazer uma interferência com relação à definição desse preço, com relação ao controle desse preço. Então, não precisa ir longe. No início da pandemia causada pela Covid-19, nós tivemos a questão do álcool gel, que foi, na verdade, uma grande discussão. A máscara também. São mercadorias que desapareceram. Você ia no supermercado e a prateleira de álcool gel estava vazia. O preço foi lá para cima. Tivemos a discussão, no início da pandemia, a questão dos remédios, dos medicamentos. Também houve necessidade do poder público de interferir com relação a esses medicamentos. Vejam, então, quando nós pensamos nessa definição de preço, quais são as ferramentas que nós temos no poder público ou do poder público para fazer com que esse preço seja justo? O poder público, ele pode interferir nisso? Há mecanismos para isso? Sim. O poder público, ele pode e deve fazer essa interferência e há mecanismos bem eficazes, elencados na lei de infração à ordem econômica, que, inclusive, podem ser melhorados, ajustados a essa evolução que nós temos hoje. Mas o importante, doutora, é a gente imaginar, a gente tem, às vezes, precisamos partir de um fato social que ocorre comumente. Vejamos, o cidadão, ele mora na casa dele, ele desce na panificadora, pede um pão francês, o quilo está a seis reais. Ele adquire o pão e, naquele momento, ele julga o preço. Esse preço, ele é injusto, ele está incorreto, ele é imoral, volta para casa, fica bravo. E, na sequência, ele conversa com um amigo, conversa com seu vizinho, reclama. E o dono da padaria, ele fica sendo meio que a pessoa incorreta durante o processo. porque nós analisamos o preço em relação a alguma coisa, mas nós pouco refletimos sobre a formação do preço, o custo, a despesa, o lucro líquido, para se chegar à precificação do valor daquele preço. Não há muito essa análise. É uma análise muito superficial. Não obstante, vamos imaginar que esse dono de supermercado, de padaria, ele participe de uma licitação, ele venda pão para o município e, quando ele vai participar, ele verifica seus insumos. Lá tem a especificação do edital, o edital tem um ponto de referência e esse ponto de referência do preço que o edital coloca é segundo leis de mercado, que ele faz uma comparação com o mercado. Essa pessoa participa do processo estatório, ganha, possivelmente vem alguém que participou e perdeu, faz uma denúncia, alega superfaturamento. Na sequência, tem uma investigação da autoridade policial, tem uma denúncia contra ele, tem um resultado de um processo, ele volta para casa, o seu filho já olha para ele e fala papai, o senhor faz parte de uma organização criminosa, o senhor superfaturou. E esse é o contexto. E nós, os vizinhos, olhamos, olha, o dono da padaria, ele cometeu uma falha, ele errou, superfaturou, no dia seguinte, ou poucos dias depois, constrói-se uma nova padaria, que não se chama mais padaria, agora é empório de uma representação nacional ou internacional, e nós falamos, olha, agora é bom, agora temos uma padaria de marca, uma planificadora de marca, na verdade, um empório de marca, e o preço do pão passa para 12 reais. Parece uma contradição, mas o próprio município, às vezes ele faz, elabora uma nova licitação e aparece o pão ou quilo a 12 reais. Mas quando ele compara com o mercado, ele chega à conclusão que está dentro do preço, então está tudo justo. Nós pouco avaliamos como é que se faz a composição do preço. Como é que se combate isso? Os mecanismos nós temos no Código Civil, são ações meramente individuais, a gente combate através do erro, do dólar, da coação, da lesão, da simulação, nessas relações negociais, que é a maneira que nós temos no plano da validade da relação jurídica para buscar uma limitação do preço, para controlar o preço. Quando nós vamos para a lei de economia popular, nós temos regras estabelecidas também que falam que o produto ou o preço, o produto ou o serviço ou o preço, ele pode ser controlado de tal forma, e elenca as hipóteses, produto deteriorado, estabelece aquele fato como relevância civil, relevância penal, relevância administrativa, e faz incidir tais normas. Nós vamos para o Código de Defesa do Consumidor, lá vemos muito o preço, o preço tem que ser justo, a prática de elevar preço sem justa causa, elevou, e como é que se faz a comparação? Em relação a alguma coisa, sempre o preço em relação ao que tem no mercado. O que chama a atenção que as autoridades e o próprio sistema de advocacia, o que ele produz? Produz mais ações de improbidade, mais ações penais, envolve mais promotores, mais advogados, mais juízes, para fazer uma análise, se o preço comparado com o outro é justo ou não, se houve superfaturamento, se houve sobrepreço, logo é crime, incidência de normas penais, logo é improbidade, incidência de tais normas, logo é ilícito civil, precisa de correção. O que me aflige é esse sistema, essa forma de nós observarmos o sistema, ele está correto? Essa lógica, ela está correta? Essa é a minha pergunta. No meu entendimento, eu refletindo, eu entendo que nós precisamos fazer correções. Qual é o mecanismo que nós temos hoje disponível para combater a formação do preço? A lei de infração e ordem econômica. Só que o número de ações civis públicas apresentadas de ação para combate à infração e ordem econômica é bem inferior aos outros casos, às outras relações de consumo, de improbidade. Se nós queremos ter um preço justo, nós precisamos, então, desenvolver um mecanismo que aumente o estudo da lei de infração e ordem econômica, que aumente a compreensão, que desenvolva novos mecanismos, novas políticas legislativas para gerar a compreensão da formação do preço. Com isso, nós vamos fortalecer a livre concorrência, vamos fortalecer a livre iniciativa e teremos mais e mais preços mais justos. A consequência disso tudo seria o quê? A diminuição das ações penais ou esses temas corriqueiros, eles seriam diminuídos automaticamente. O número de ações de improbidade também haveria uma diminuição, haveria uma mudança também no sistema econômico de riqueza jurídica, de ações do sistema jurídico. Essa é a reflexão que eu imagino, que eu penso, se nós estamos fazendo de uma maneira correta. Essa é a colocação que eu me faço praticamente todos os dias quando chega um cliente ao meu escritório e ele relata um fato e, quando eu faço análise, eu chego a esse mesmo contexto. Hoje, qual é o melhor mecanismo mecanismo de trabalho, de eficácia jurídica que nós temos? É o incentivo, de fato, à lei de infração econômica, à ordem econômica, que é nós combatermos o que é monopólio, unicopólio, tanto, cartel, trânsito, todas essas formas de mecanismo que são formas absolutamente invisíveis, que nós não temos acesso, que nós não compreendemos e que manipulam o preço. Exemplo, quando o Estado faz uma referência de preço, ele faz com base em um preço que ele cota no mercado. Quem tem esse preço? A indústria, as pessoas que dominam esse poder, as pessoas que dominam esse setor, as pessoas que dominam esse mercado. Por outro lado, ele aumenta o preço. Quando o concorrente embaixo começa a trabalhar e ele trabalha com o setor público, firma contrato com o setor público, qual é a conclusão que ele vai chegar? Numa hipótese, talvez, de um preço superfaturado. Lógico, se nós temos uma ação individual, meramente individual, que gerou um dano ao preço, que caracteriza um preço injusto, um preço imoral, tem que ser combatido. O Ministério tem que apurar e tem que combater. Porém, precisamos refletir se a forma que nós estamos fazendo está correta ou não. Leandro, na verdade, é uma questão. Quando o senhor coloca que a ação deve ser evitada como mecanismo último de implementação, devendo sim ser responsabilizado o superfaturamento, quando a gente pensa em situação de cartel, de dumping, de monopólio, de oligopólio, quais são as medidas que poderiam ser tomadas sem a interposição da ação judicial para quem nos acompanha ter melhor compreensão desse fato, na verdade. Eu tenho a configuração de um cartel, o Ministério Público toma conhecimento com relação a essa providência ou os órgãos de controle do poderio econômico também tomam conhecimento quais seriam as medidas que evitariam que o cartel ou que outros mecanismos como o dumping e o monopólio se formassem. Importante esclarecer que para a sociedade o cartel impede, por exemplo, a concorrência, o que impede também a competitividade de preço e o menor preço para a sociedade. então isso não interessa a sociedade deve ser combatido. Então quais seriam os órgãos competentes e os instrumentos competentes para combater? O órgão competente mais eficaz é o Cade. Nós temos o Cade que é um tribunal que verifica e faz a análise e desenvolve parâmetros e estudos para a defesa da livre concorrência da livre iniciativa o Cade já desenvolve essa atividade. tem a sua eficácia sim tem a sua eficiência sim mas parece que é algo muito distante na própria lei 12.529 na própria lei 7.347 que trata a lei de ação civil pública ela autoriza a propositura de ação civil pública para a defesa para o combate à infração econômica é um instrumento que precisa ser melhor utilizado precisa ser melhor usado e precisa ser mais implantado mais implantado nós temos o inquérito civil que o promotor de justiça que o ministério disponibiliza para fazer esse estudo e o que ocorre é que a compreensão da formação do preço a compreensão desse estudo até para nós operadores de direito ainda é muito distante ainda está muito longe é como se nós se nós fizéssemos uma investigação se a autoridade fizesse uma investigação para avaliar se determinado preço é justo ou não ele estaria fazendo uma intervenção na economia na livre iniciativa e não está a iniciativa ela é livre a concorrência ela é livre mas há limites o que nós precisamos saber é quais são os limites do empresário quais são os limites do mercado na sua atuação identificar esses limites e na verdade o que nós precisamos perceber inclusive que a iniciativa é livre mas existem interesses sociais ou públicos que precisam ser protegidos e que também devem ser observados com equilíbrio a essa livre iniciativa então apesar de ser uma garantia constitucional em alguns momentos o Estado precisa restringir essa livre iniciativa limitar essa liberdade do empresário da iniciativa privada na consolidação e na definição desses preços eu tenho dito que é muito simples você olhar para trás pós esse tempo de pandemia e observar que quanta coisa aconteceu e sair condenando quando se comprou por exemplo um álcool gel acima do preço de mercado naquela época a própria administração pública o fez quanto se pagou caro por um respirador naquele momento em que não existia respirador não só no Brasil mas no mundo o quanto essas mercadorias e esses serviços foram na verdade não superfaturados mas contratados com presos que não eram os praticados no mercado naquele momento então eu digo que passado o tempo e daqui a uns dois, três anos fácil será olhar para trás e apontar a improbidade como se a improbidade tivesse existido o que já vem acontecendo em algumas discussões na fiscalização em alguns estados no nosso país mas é importante sempre lembrar que nós não podemos esquecer o momento em que nós vivenciamos então a intervenção estatal no poder econômico na livre iniciativa ela acontece mas o senhor acha que isso compromete o direito à formação do preço a liberdade de formação do preço ou o senhor acha que essa intervenção estatal ela é necessária e legítima a intervenção estatal é necessária e legítima e ela deve ser feita não ela deve ser feita no sentido de garantir que os preceitos da livre iniciativa e da livre concorrência estão sendo garantidos quando se identificar qualquer tipo de ação que indique manipulação do preço do mercado o estado tem que intervir e tem que fazer incidir as normas jurídicas de natureza penal de natureza administrativa ou de natureza civil que combatam esse tipo de comportamento nós precisamos evitar a todo custo a manipulação do preço porque quando você manipula o preço você permite o ajuste de pessoas de empresas na definição do preço a primeira consequência é a limitação do estado da técnica nós não vamos ter produtos de qualidade ou serviços de qualidade eles não vão continuar evoluindo porque que essas empresas que dominam o setor vão investir no mercado se eles já tem o mercado não deixa o produto do jeito que está então eles não investem mais e ainda continuam limitando a entrada de novos de novas empresas porque empresas competitivas que querem aumentar a competitividade elas ficam isoladas elas não conseguem competir outro mecanismo muito comum quando essas empresas novas ingressam eles formam o dumping chega lá todas em conjunto reduzem o preço o outro não dá conta de competir quebra imediatamente o estado ele tem que estar atento de maneira eficaz aprender a combater este tipo de situação essa é a lógica que tem que ser desenvolvida o aumento das ações de improbidade o aumento desses estudos vai diminuir do outro lado o crime a compreensão do que seja superfaturamento as ações de improbidade e muda todo o sistema de riqueza do sistema de produção jurídica e o sistema de produção de riqueza que vem do direito também essa é a interpretação que temos que dar Leandro tem uma questão que a gente tem escutado muito na boca do povo eu diria assim todos os dias que nós vamos ao supermercado voltamos ao supermercado com a reclamação de que tudo está mais caro a conta de energia está mais caro o combustível está mais caro e tudo vai subindo a cada dia e vemos claro o resultado dessa crise que a pandemia gerou que não é só uma crise sanitária é uma crise econômica é uma crise social é uma crise de segurança e assim por diante mas alguma medida que o Estado possa tomar nesse momento para tentar conter esses aumentos ou não tem saída? Olha o Estado quanto o poder executivo ele é difícil ele fazer a intervenção neste momento é muito difícil e muito complexo sob pena dele sofrer uma sanção pior uma sanção internacional porque o Estado é livre e vai se dar uma interpretação que ele está fazendo uma intervenção é muito difícil ele não pode intervir no preço da Petrobras ele não pode intervir no preço do gás porque o Estado é livre mas as autoridades o Cade com compreensão podem avaliar se o preço se a elevação do preço se deu dentro de uma livre concorrência ou se foi manipulado ou não como é que se avalia isso são informações muito sutis e sim observando as compras as vendas das empresas anteriores avaliando os contratos que foram firmados estudando a oscilação do preço no mercado e qual é a justificativa que eles dão então isso é decorrente do aumento do dólar decorrência dos contratos firmados uma borboleta bateu asas na China então aqui o preço aumentou agora isso é verdade ou foi uma combinação ou foi um ajuste porque são tão poucas pessoas que dominam setores tão importantes que com um único telefone vamos aumentar o preço e a grande sociedade a parcela pobre da sociedade que vive ali às vezes de salário mínimo é ele quem paga esse preço E sem dúvida alguma doutor Leandro isso está impactando na verdade na sociedade que por outro lado também vivendo as dificuldades do desemprego no nosso país vivendo a dificuldade do fechamento dos estabelecimentos das casas de show dos eventos e tudo mais isso tem gerado na verdade uma redução da renda da família brasileira e como medida de defesa do consumidor qual orientação o senhor daria hoje aos nossos consumidores com relação a esse ajuste ou essa definição do preço é dizer que não adianta só xingar o padeiro da esquina não adianta reclamar do preço do supermercado mas existe alguma orientação dada aos nossos consumidores com relação a esse preço praticado hoje esse superfaturamento e existe uma expectativa de melhora desse cenário o combate a esse tipo de prática ele pode se dar de maneira coletiva ou de maneira individual cabe aos advogados especializados neste tema apresentarem as ações individuais para que tenham a reparação para que o consumidor tenha a reparação do dano que ele que ele sofreu contudo nós temos também o poder judiciário uma demanda dessa levada ao judiciário dentro desses aconteceria uma inovação e essa inovação ela passa a ser complexa para o momento porque nós não estamos ainda totalmente preparados para fazer um estudo sobre a composição do preço nós estamos preparados para comparar o preço precificado em relação a outro produto mas não para esse estudo mas é possível sim individualmente cada consumidor cada cidadão cada pessoa que se sentiu lesada apresentar uma ação porque as normas de defesa da concorrência elas podem ser usadas tanto de forma meramente individual ou para defesa de interesses coletivos em sentido amplo interesses individuais homogêneos determinados ou não os mecanismos são os mesmos os advogados também precisam desempenhar melhor suas atividades neste tema estudar melhor e levar tais demandas para o poder judiciário buscando uma eficácia os primeiros fatalmente irão perder mas jurisprudência é assim ela vai acrescentando e ela vai mudando o conteúdo é função nossa na verdade há muitos anos não se vivia uma pandemia ou uma crise como essa então apesar do Brasil já estar vivido muitas crises econômicas mas não de raiz ou de base sanitária como a que nós estamos vivenciando hoje isso traz mudanças de comportamento e preocupações outras seja para o Ministério Público brasileiro seja para a advocacia e para aqueles que defendem na verdade os direitos do consumidor nós teremos impactos atuais e futuros ainda com relação a esse cenário então de crise que nós estamos a vivenciar e aqui Leandro acho que uma preocupação também é importante no que diz respeito a definição do preço e evitar o cartel no nosso país há uma preocupação por exemplo com combustível no nosso país e a formação a possível formação desse tipo de relacionamento em que o basto um telefonema e o preço sobe no país todo existem medidas na verdade eficazes ou instrumentos legais que impediriam esse tipo de comportamento e que efetivamente estejam sendo aplicados Olha a manipulação do preço ele utiliza mecanismos e ferramentas muito próprias muito eficientes muito eficazes e todo dia elas são alteradas e a nossa legislação ela é uma legislação de 2011 e o que nós temos que fazer é desenvolver políticas legislativas para acompanhar esse avanço que é a parte mais sensível da economia e a maneira que nós temos de identificar um preço justo e equilibrado o mecanismo que é existente o próprio Ministério Público tem ações civis públicas apresentadas o PROCON desenvolve ações nesse sentido mas a interpretação deste fato econômico e da maneira de produção de provas se a prova ela é válida se ela é inválida mecanismos de interceptação telefônica as próprias penas aplicadas no caso desse fato econômico que nós consideramos um ilícito são penas baixas então esse ilícito ele compensa ele vale a pena enquanto os mecanismos ainda são insuficientes o que tem é aplicado mas qualquer promotor de justiça vai relatar a dificuldade que ele tem de encontrar a prova por isso que nós precisamos de novas proposições de novos estudos de novos mecanismos de combater a infração à ordem econômica isso é tão importante doutora que é uma conclusão ou chegou à conclusão precisamos refletir se os nossos mecanismos que nós temos hoje a forma que nós combatemos o superfuturamento e o sobrepreço ele na verdade não está incentivando ou ajudando a manipular o preço porque se nós mesmo não estamos sendo manipulados por um poder maior que é o poder econômico precisamos desenvolver mecanismos de reflexão precisamos refletir sobre isso e desenvolver ações para que tenhamos preços justos muito bem doutor Leandro o nosso tempo infelizmente aqui no nosso programa em pauta ele é um tempo curto e aí passaríamos muito tempo aqui discutir a questão da proteção do consumidor e da sociedade no que diz respeito ao preço mas infelizmente nosso tempo está acabando então eu vou lhe devolver a palavra para as suas últimas considerações e desde já agradecendo a sua presença a sua participação no nosso programa em pauta doutora eu só quero só tenho a agradecer ao Conselho Nacional do Ministério Público a você pela oportunidade pela gentileza do convite e o meu desejo é que o Conselho Nacional do Ministério Público amplie execute implante já existe em andamento e amplie esse debate sobre infração econômica pelo menos ao meu ver ainda uma uma visão restrita minha ou talvez um desejo uma vontade uma utopia mas somente o Conselho Nacional do Ministério Público e o Ministério Público podem ser os protagonistas da defesa de uma da livre concorrência e da livre iniciativa muito bem obrigada obrigada doutor Leandro por essa oportunidade de estar aqui no nosso programa em pauta obrigada pelas suas contribuições o debate é realmente muito preocupante e interessante para esse momento em que a sociedade está vivenciando então eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui no nosso programa em pauta e eu aproveito ainda para agradecer a todos os nossos membros auxiliares da Unidade Nacional de Capacitação agradecendo portanto Dani Salles Diego Barbiero e Munique Teixeira agradeço também os nossos colaboradores a Olga o Vladimir e a Aline agradeço ainda a equipe de TI do Conselho Nacional do Ministério Público assim como o cerimonial comunicação e todos aqueles que contribuem para a realização do nosso programa muito obrigada a todos que nos acompanham deixando mais uma vez o convite lembrando que o nosso programa em pauta acontece todas as quintas-feiras a partir das 10 horas da manhã no canal do do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público lembrando que as nossas edições anteriores também estão guardadas para que o senhor possa assistir e acompanhar temas relevantes e interessantes que já foram discutidos aqui então muito obrigada pela confiança pela presença de todos e até a nossa próxima oportunidade até mais até mais